Vamos à presença da primeira-dama, senhora Ana Amazonas, do tenente-coronel Medeiros, representante da Pomec, Eloísa Alberti, representante da Sanepar, senhor Agostinho, representante do Ministério Público, senhor Kelo Luiz, do Secretariado Municipal, secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos, senhor Rafael Renan Braga Batista, secretária de Finanças, senhora Denise Cristina Distini Batista Budeck Artigas, secretária de Cultura, Esporte e Lazer, Cristina Maria Dizzi Galerani, secretária de Saúde, senhora Maristela Zanella, secretário de Desenvolvimento Econômico, senhor Jean Carlos da Veiga dos Santos. Agradecemos também a presença dos vereadores, senhor Marcelinho da Saúde, Giovanni Lourosso, senhor Hamilton Lima, Eugênio Hulia e pastor Bonaíra. Saudamos as demais autoridades de forma cordial, cumprimentamos, superintendentes, diretores, coordenadores municipais, funcionários e demais servidores, prestadores de serviço, lideranças religiosas em todas as suas denominações, associações e organizações da sociedade civil, imprensa e municípios presentes. Sejam todos bem-vindos. Dando continuidade aos nossos trabalhos, será feita a leitura do regulamento da audiência. O regulamento será transmitido na apresentação de slides para o acompanhamento dos presentes. Regulamento da primeira audiência pública para a revisão do plano diretor municipal de Ipiraguá. Sessão 1 das Disposições Gerais. A realização das audiências públicas, em cumprimento à exigência da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, Estatuto da Cidade, e da Lei Municipal nº 854, de 2006, que instituiu o plano diretor de Ipiraguá, tem como objetivo geral informar, colher subsídios e debater o conteúdo referente ao andamento dos trabalhos previstos pela revisão do plano diretor de Ipiraguá. Sessão 2. Da realização do caráter da primeira audiência pública. As audiências públicas acontecerão em dias da semana, preferencialmente no período noturno, em local de fácil acesso. Artigo 3º. A primeira audiência pública será realizada no dia 30 de outubro de 2019, às 18h30, no auditório do Complexo da Vila da Cidadania, localizadas na rodovia Deputado João Leopoldo Jacomeu, 4.675. Artigo 4. Os participantes da audiência registrarão obrigatoriamente seu nome em lista de presença, que ficará disponível durante toda a sessão em local acessível. Sessão 3. Dos objetivos específicos da primeira audiência pública. Artigo 5º. A primeira audiência pública da revisão do plano diretor de Ipiraguá tem como objetivos específicos lançamento da revisão do plano diretor municipal, informar e mobilizar a população sobre este plano, estabelecer o grupo de acompanhamento. Artigo 6º. Os conteúdos apresentados pela equipe de consultoria deverão estar disponíveis em sítio eletrônico específico, com no mínimo 15 dias corridos de antecedência. Sessão 4. Do cronograma da primeira audiência pública. Artigo 7º. A primeira audiência pública da revisão do plano diretor de Ipiraguá terá o seguinte cronograma. Das 18h30 às 18h50, inscrição do evento. 18h50 às 19h, abertura da audiência. Das 19h às 19h10min, leitura do regulamento. 19h10 às 19h20, apresentação Prefeitura Municipal. Das 19h20 às 20h, apresentação Urbitec. Das 20h às 20h20, contribuições e questionamentos. Das 20h20min às 20h30min, é encerramento da audiência. Sessão 5. Da condução dos trabalhos e participação na audiência. Artigo 8º. A primeira audiência pública será presidida pela Prefeitura Municipal de Ipiraguá, a qual declarará este evento aberto e encerrado. Artigo 9º. Ao término da apresentação, a coordenação deste PDM iria-se a a fase de questionamentos conforme preenchimento das fichas. Parágrafo 1º. A leitura da pergunta somente será efetuada mediante a constatação da presença do solicitante. Parágrafo 2º. Deverá ser informado no início da leitura da pergunta a quem a mesma se destina. Parágrafo 3º. Após a leitura da pergunta, o participante terá até dois minutos para complementar a sua dúvida ou sugestão antes de ser respondida. Artigo 10º. As perguntas e considerações deverão ser feitas por escrito, com clareza e objetividade, por meio de como o formulário próprio, disponível durante a audiência, onde os participantes registrarão o nome e o contato. Parágrafo 1º. Membros da equipe organizadora estarão à disposição na plenária para auxiliar quaisquer participantes na formulação das perguntas. Artigo 11º. O tempo definido para a leitura das perguntas e respostas será de até 20 minutos, cabendo à coordenação, caso necessário, prorrogá-lo por mais 10 minutos. Parágrafo 1º. Finalizando o tempo previsto, os questionamentos restantes serão respondidos no site da Prefeitura do município de Piracuá, na parte dedicada ao plano diretor para conhecimento público. Sessão 6. Das disposições finais. Artigo 12º. A consultoria lavrará a ata da respectiva audiência pública e a encaminhará a coordenação deste PDM em até cinco dias úteis, permanecendo uma cópia da mesma à disposição dos interessados por meio de sítio eletrônico. Piracuá, 30 de outubro, ano de 2019. Neste momento, convidamos para fazer uso da palavra o Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Sr. Rafael Redan Braga Batista. Boa noite a todos. É com grande honra e felicidade que estamos conseguindo realizar a nossa primeira audiência com o objetivo de realizar o plano diretor municipal de Piracuá. Primeiramente, quero justificar a ausência do prefeito Marquinhos, que está em viagem após o Iguaçu, um evento do governo do Estado, onde nós estaremos assinando alguns convênios e ele tratando alguns assuntos pertinentes ao possível, por isso não vou estar prevendo. Somente nós, que estamos diretamente ligados à revisão do plano, temos conhecimento das dificuldades que tivemos para que essa urgência hoje pudesse estar acontecendo. Tivemos desde 2016, quando o nosso plano vigente perdeu sua validade por força dos objetivos e dos parágrafos da lei, e desde então tivemos uma série de dificuldades de estar conseguindo contratar uma empresa. Claro que muitos de vocês acompanharam, mas poucos sabem da dificuldade que foi. Então, tivemos a honra de ter a contratação da Urbitec, uma empresa bastante conceituada, muito experiente, que vai estar fazendo esse serviço no município de Piracuá de tamanha importância, pois nós planejamos um projeto de 20 anos para a cidade, não de 10 anos. Nosso termo de referência, com base nos presentes do Ministério das Cidades, prevê, além de 10, 20 anos de planejamento, já que entendemos que no município de Piracuá, no ano passado, teve um planejamento por parte do Estado e do próprio município, que deixou a desejar em alguns aspectos que serão, ao longo do tempo, levantados, esclarecidos e, se Deus nos abençoar, alterados. Importante isso, deixar claro mais um aspecto. A maior parte do município do Brasil contrata uma empresa para fazer esse serviço, ao invés de fazer construídico próprio. Isso porque é um serviço extremamente complexo, que envolve profissionais de várias categorias, engenheiros, arquitetos, advogados, economistas, e por aí vai, geógrafos, por aí vai. Então, a gente não tem condição de fazer, então, assim como todos os outros municípios, fizemos a licitação. A parte muito boa de fazer uma licitação é que a gente traz uma empresa que traz a expertise de outros municípios, os potenciais, as dificuldades, esse conhecimento eles vão replicando, cada vez se aprimorando e melhorando. Veja só, todos aqui têm opiniões quanto ao que nós hoje temos, quanto ao que nós queremos, quanto ao que nós podemos, e o que nós realmente precisamos. Então, esse é o objetivo da revisão do plano diretor. E veja, a gente está muito satisfeito de ver a casa cheia, tem pessoas aqui de todos os segmentos da sociedade, tem empresários, obrigado a nos participar, tem vereadores, tem funcionários da prefeitura diretamente ligados aos assuntos relacionados ao urbanismo, tem a sociedade civil que se organizou e está aqui em prefeito da Associação de Moradores. Então, isso é muito bom. Diferente do nosso plano de saneamento, que era algo difícil de trazer o pessoal para cá, a gente está tendo a satisfação de ver esse arquitetório cheio, que cabe cerca de 300 pessoas nessa história. Está praticamente contato. E a gente precisa que cada vez tenha mais participação. Aí, cabe destacar as etapas que eles vão explicar que é um pouquinho mais de detalhes, mas desde já, nós teremos as oficinas comunitárias, que ao meu ver, são as etapas mais importantes que vão. Porque é naquele momento que cada um vai poder expor a eficiência, que vai poder participar com uma linguagem mais simples, com um acesso mais facilitado à empresa e as equipes que estão perdendo esse plano. Então, do nosso ponto de vista, as oficinas comunitárias têm fundamental importância. E para isso, nós pedimos a todos vocês, lideranças, pessoas que têm possibilidade de disseminar essa informação, convidem seus vizinhos, convidem seus familiares, convidem seus amigos, seus colegas empresários, seus colegas do trabalho, enfim, todos aqueles que vocês têm acesso. Porque esse é um momento que não é nosso, não é da prefeitura. E eu tenho aqui que deixar claro e dividir com vocês a responsabilidade do que nós temos que fazer para que todos vocês se tiverem a falar. É um trabalho de humanos e parece que muito tempo, mas não é. O desafio é extremamente grande. A pauta que nós temos de assunto para levantar, para estudar, para diagnosticar e para debater é bastante extensa. Tem muito material técnico e por isso a importância de algumas pessoas aqui que a gente conhece da sociedade que têm uma capacidade técnica muito interessante, muito conhecimento e também da sociedade que é crítica, que sabe que está voltando a infraestrutura que a gente tem. E não tem como falar nesse momento, com todo o respeito a gente tem aqui representantes do Ministério Público, tem representantes da Tomec, o Estado através de algumas secretarias também sempre está presente. A gente tem que esclarecer que lá atrás, em 2006, em 2002, alguns decretos e leis com todo o respeito e polidamente falando foram injustos para o Ministério Público de Iraguara. A maior parte de vocês aqui acompanharam o que aconteceu. Iraguara não pôde se desenvolver de forma sustentável, que era o objetivo genuíno dos decretos. Era proteger o ensino todo o ensino, era proteger a nossa riqueza ambiental. Mas não é bem isso que aconteceu. As projeções de ocupação, de crescimento populacional não se realizaram. Com os decretos de congelamento de áreas, estimava-se ter hoje 60 mil pessoas aqui na quadra. Mas teve 110. Se não tivesse esmangelado, qual era a projeção deles? Milhão? Milhão e meio? Não sabemos. São projeções que foram feitas de maneira premeditada, com pouco dado, com pouco envolvimento com o município. Aí sobrou para a gente, agora, a responsabilidade de mudar isso daí. De fazer o estudo mais oportunado, de realmente identificar os locais que devem ser preservados, os locais que devem ser congelados, e aqueles locais que devem ser utilizados da melhor forma possível, para que o município tenha arrecadação. Que é o que nós não temos. Em um município com uma população bastante expressiva, se comparado às demais do Paraná, hoje tem uma arrecadação o suficiente para dar conta em todas as situações. E é por isso que muitos lugares padecem com pouca infraestrutura. É claro que foi feito um movimento muito grande nos últimos anos, para que isso mudasse, para que isso melhorasse, mas a gente tem um parque que está investindo no Brasil, que ainda não terminou, mais de 125 milhões de reais. Um reconhecimento do governo federal, através de informações que o governo do estado permeou para eles, e que ali, se não fosse investido nessa plantia, a gente teria um potencial problema poluidor do município. Que na quadra, consequentemente, para o município, ou melhor, para a região da agricultura e da agricultura, que utiliza a água. A água que passa por todo o município e vai para Pinhais e é coletada, no meio do Bramengo estava se perdendo. Estava com a qualidade de edificação. Por isso o objetivo do Parque. Mas as projeções de Guarituba deveriam ser congeladas, e assim foi, mas congeladas no papel, porque na prática a gente sabe de quem lá, e hoje o próprio Estado reconhece que aquilo é regularizado, que aquilo pode ser, pode se tornar um bairro habitado de forma coerente, de forma organizada, com infraestrutura, com drenagem, com o outro, com os elementos. Então é isso que eles estão fazendo hoje. Eles estão corrigindo algo que lá atrás foi tratado de uma maneira errada. E a nossa responsabilidade de cada um dos vasores é participar dessa discussão, é buscar o melhor município, é identificar os nossos potenciais e o que a gente precisa. Então, a gente fica muito feliz de estar podendo fazer essa audiência hoje, e mais ainda, dar adesão para mim. Eu tenho que ser breves, porque vocês estão bem contuais, colocaram o livro da Edu, eu também não quero falar tanto, quero só destacar essa fundamental participação dos órgãos do Estado em relação ao planejamento da região metropolitana competitiva, assim como eles estão fazendo outras regiões de Paraná. Mas a gente tem aqui a presença de uma pessoa da Comet hoje, eles estão ensinando agora a vender o índio para proteger toda a região metropolitana e competitiva. E Piraguá tem um papel fundamental da região metropolitana. Então é importante essa nova visão que a Comet está tendo, diferente lá atrás do passado, e eu não estou fazendo uma crítica, eu estou apenas constatando algo que aconteceu, porque eles estão mais próximos, eles vieram logo no início do ano para se perguntar que tipo de coisa que precisa, que óbvio que a gente precisa, perguntar isso para Piraguá, para Pinheiros, para São José de Pinheiros, para Catubá, e para os 29.5 da região de São José de São José. Isso já é um primeiro passo, onde eles abrem a porta para que a gente mostre o que está soltando. E nesse sentido nós mostramos tudo isso que eu acabei de dizer sobre como o Piraguá foi tratado no passado e o que está só que hoje. A falta de recursos para cuidados tem que ser cuidados e o local poderia estar sendo utilizado de uma forma sustentável que não está sendo utilizado e muitas vezes está sendo invadido e por aí vai que todo mundo conhece a realidade do nosso país. Mas a gente está muito otimista, muito otimista. A gente espera que o resultado seja o melhor possível e a participação de vocês muito bem. Então eu desejo muito obrigado e participem das próximas etapas e lembrando mais uma vez que as oficinas com os comentários serão o grande ponto de participação do cada um de vocês. Tá certo? Obrigado. Conforme mencionado no regulamento, as perguntas que nós temos no momento logo após serão feitas por escrito. No meio da plenária estarão sendo disponibilizados os formulários para as perguntas. as meninas vão estar no meio aqueles que desejarem assim realizar sua pergunta por escrito podem levantar a mão com as mãos a vocês entregando os formulários para que sejam feitas as perguntas. Neste momento convidamos para fazer uso da palavra o representante da empresa Orbitec Engenharia Unejamento e Consultoria Senhor Gustavo Taniguchi. Boa noite a todos. Estão animados? gostaria de agradecer a presença de todos a nossa Secretaria de Ação da Cultura uma alegria de uma casa cheia com representantes de toda a sociedade do Instituto Iapara secretários geradores representantes da FNEC da FNFAR da sociedade subvencionada e principalmente da população que vive no dia a dia como isso. Obrigado. 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 A nossa empresa passou por um processo de escatola desde 2016 brigando para poder trabalhar com o Iapara a gente vai ter uma atuação nacional com vários planos diretores do Instituto Iapara planos de transporte na unidade do Instituto Iapara de Brasília São de Mariano e outras experiências também do Paraguai na Colômbia senão a gente fica feliz de poder prestar o serviço aqui do lado de casa aqui e a gente pode viver melhor no município estando muito mais perto da população e da prefeitura. Quando o diretor não tem mágica de copiar escolar não se isso não aconteça no caso da nossa empresa a gente prioriza a participação das prefeituras a gente não consegue fazer a maior experiência que a empresa tem que a gente já tinha passado no município aqui em Iapara vai ser porque cada município tem a sua certeza a gente conta com a participação de toda a sociedade a gente técnico da prefeitura tem que estar muito em harmonia com a gente com a nossa equipe ela é muito em arte hoje com algum pedacinho dela representada ao Nímpio de Drogra que vai começar para vocês o ano de trabalho como é que a gente vai trabalhar durante todo esse ano e o arquiteto do ano a gente traz essa pequena pedaço da nossa equipe mas a gente tem vários outros profissionais do grupo administradores economistas advogados geólogos gêneros ambientais especialistas em infraestrutura são como várias pessoas que vão ajudar a construir esse plano com outros que estão diferentes e a gente já pede reforço para o dia do secretário que às vezes seus amigos vizinhos outras associações de moradores que participem com a gente nessa elaboração do plano diretor como eu falei a gente está em processo de finalização de outros planos do ano do ano do ano do ano aqui no Panamá e nessas cidades é um plano que a gente tem o centro do ano do ano do ano da Alcá do Antaglóquia do ano a gente tem uma participação Caminha da Ciccarina Palmas Paraná quatro barcos vizinhos aqui é importante ter essa integração de onde a gente olhar o município sozinho se a gente olhar o município o que está acontecendo a vida lá que faz o início acontece está com esse outro plano de desenvolvimento regional lá no norte do Paraná e a gente fez uma análise de todos os planos diretores então a região de Mão Grima tem município que planeja uma área industrial e na divina tem uma área na área industrial então você tem que compatibilizar todo esse planosamento não adianta o município enxergar para o seu próprio indigo sem saber o que está acontecendo lá então a gente já tem isso que já está acontecendo o que está acontecendo aqui para a professora bem próprio lá então o planejamento será muito mais entregado para o seu desenvolvimento aqui dentro e na parte do plano de mobilidade que a gente também está educando a linha para o plano que está próximo e no plano do 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 plano então qual que é a nossa agenda de hoje de todos os senhores a gente vai falar um pouco do que é o plano do diretor a gente vai falar do plano do diretor de Tiraquara quais são os eventos participativos como é que eles mostram mesmo a maior de poder desde a fim em todas as etapas de plano faz um momento para as pessoas participarem para ver ideias discutirem como as oficinas comunitárias a relação para isso tem um formato mais aberto tem um formato participativo mesmo a gente vai sentar vai ter um mapa da cidade para discutir propósito para discutir problemas e a gente vai então finalizar a nossa apresentação de outro lado um programa para identificar em todas as etapas que a gente vai fazer então a noite de hoje com dúvidas críticas e sugestões é importante registrar o início do papel porque todo evento público participativo comunitário quanto técnico todos eles vão fazer parte dessa reunião com o leitor todas essas manifestações estarão de alguma forma contempladas com os relatórios que a gente vai apresentar para discutir e como isso vai estar disponível para a sociedade para que todos entendam o que está acontecendo da forma mais aparente para você então a gente vai falar um pouquinho dos planos de leitor o que é o que é o plano de leitor quando a gente fala que o plano de leitor é que vai definir o que vai acontecer no leitor para onde é que o leitor vai crescer vai para o leitor pode ir hoje poderia mas foi quanto mais caro está sendo arrumado o leitor hoje o que tem feito um planejamento do século 120 milhões mas é muito dinheiro será que lá atrás se a gente não tivesse planejado uma forma suplementável de ocupação e não conduz quanto que ia custar 50 então tudo que vem depois que a gente tem que arrumar tudo que está quebrado está mais caro então se a gente ligar o controle do leitor e essa é a ferramenta que o município tem para fazer certo desenvolver o município precisamos gerar recursos emprego como assim a população daqui vai trabalhar em ventílas ou as pessoas que vêm trabalhar de aquário vão em ventílas mas não gastam de mercado como é que a gente vai fazer isso com o leitor o plano de leitor pode ter muitas dessas respostas então esse ordenamento territorial onde as coisas vão acontecer não é que vão colocar as indústrias o comércio as residências que tipo de residência que tipo de ocupação que eu tenho nas cidades é tudo isso o plano de leitor vai me ajudar a gente ele só funciona se acontecer com partes simpativas todos que tiverem sugestões ideias possam contribuir em algum momento do plano proposições dificuldades diagnósticas a gente tem que saber apesar de ouvir o tracar desde o fiancinho a família tinha um tracar para mim para dar certo eu praticamente eu vi o 41º acontecido a gente passava todo só uma semana e tinha lá o pessoal vendendo rola em madeira e o pessoal fazendo o seu barrado para vermelho aí deu uma enchente uma vez de todo mundo embaixo da área a gente não tem uma unidade não tem planejamento de longo prazo se a gente planejar de longo prazo 10, 20 anos a gente vai ter algumas respostas não vai ter tantos problemas com essa participação se a gente tiver esse retorno vocês que estão no dia a dia sabe onde é que está o buraco na rua o problema na calçada o problema é que falta ruim essa informação a gente precisa saber a gente vai trabalhar muito forte com a estrutura mas isso o que quiser a gente precisa saber se você teve de gostar então salve tinha um problema em que isso não fosse que estava novo a gente que conta essa história no Rio do Açú tinha um problema da contaminação da água então o Rio do Açú mas só nas quintas-feiras porque era só na quinta-feira que a água estava poluída e ninguém sabia e fazia coletava água fazia uma pesquisa de água o que estava acontecendo na água todo dia volta na quinta-feira todo dia foi aí foi uma cena que o pessoal estava discutindo o problema da poluição do Açú só nas quintas-feiras de uma senhora que a pessoa não não mas tem o problema dele sem o cabelo do Açú do Açú e o seu caminhão do Açú não só levam nem para a porta pegavam uma tinta-feira e se fechavam uma tinta-feira então para mostrar a importância dessa participação tem problemas no dia a dia da cidade que só a pessoa que está lá de ponta sabe identificar então a gente precisa que a gente puder ter essa informação aí a gente vai falar com o seu exército e o seu protocolo e o outro é o que se fechar e o seu exército na sala então para que serve a gente busca os benefícios sociais inclusive desigualdade de intervenção de uma cidade que não fica de pessoas uma pluralidade que a gente vive em sociedade que a gente faz para corpos todo mundo participado todo mundo tem locais de lazer de de moradia e de trabalho e produzir os custos operacionais entre investimentos isso é muito forte a FEMEC cobra muito inclusive a gente e todos os produtores a primeira pergunta que eles fazem quando eles entregam para vocês aumentar o perito urbano ou somente teoriza não aumentar o perito urbano por quê? cada vez que você afasta mais você coloca as pessoas para morar mais longe do centro a prefeitura vai discriminar nas escolas com a linha de ônibus vai tomar imposto de saúde e quem paga essa bolsa? todo mundo está com o imposto que vai desbancar esse investimento então poderia propagar essas diretrizes quando é que cidades vagas como vai crescer e por que tem que ser tudo primeiro uma questão legal existe uma lei federal na pede de 2007 que é o estatuto da cidade e ela estabelece todas as diretrizes que devem ter todos os movimentos então o estatuto da cidade tem alguns instrumentos que a gente pode aplicar na cidade e a gente pode direcionar a cidade aplicando esses instrumentos a gente vai falar um pouquinho deles durante a atenção de hoje mas durante toda a execução do plano principalmente na fase de proposta a gente vai trazer quais são esses instrumentos e o que que eles podem gerar tanto de recurso quanto de direcionamento do seu crescimento na cidade e como as patruções da cidade oferecem instrumentos para compreender o processo de planejamento e garantir a realização do direito à cidade e garantir a realização é isso que eu queria ter a minha moradinha ter a minha empresa e ter o meu lazer assim então por que que eu tenho para ver que a qualidade está fazendo desde 2017 para descer a comunidade que eu tinha no leitor não perdeu a validade do que o leitor ele está vigente tanto que eu disse que vocês veram um porro que está vivendo assim e atrás tem um mapa nesse mapa ele mostra o que pode e o que não pode hoje não esse é o ponto de direcionamento a partir dessa revisão que a gente está divulgando é que daí a gente vai fazer a proposta do que o município quer nessa participação e não é obrigatório para as cidades que o mais de 20 minutos é obrigatório para esse grupo é obrigatório para os municípios integrantes das regiões do que foi também obrigatório para o município e é obrigatório para as cidades onde o poder todo o municipal pretende utilizar os instrumentos que o domínio são disponíveis no estatuto da cidade que o país vai disponer em tudo e assim e tem grandes ideias que estão em ter esse político na parte de potencial enorme do que isso tem sempre falado muito tempo mas como é que a gente vai tirar isso da mente da pessoa e fazer virar a realidade se a gente não tiver um planejamento integrado no mundo do sol o futuro não vai acontecer a gente vai ficar no mais nada das pessoas e também é obrigatório para aquelas inseridas na área de influência dos sentimentos ou atividades significativas em parte ambiental ou nacional ou nacional então fica claro que em todos os requisitos de obrigatoriedade que hoje é todo o estado da cidade vou passar rapidamente para o momento que a gente vai fazer a aventura de mim uma série de instituições gerais que trazem virtudes turísticas que devem ser aplicadas para o Brasil como instrumentos que podem ser utilizados traz uma sessão específica no capítulo específico para o doutor como é que deve ser feito para a sua obrigabilidade e também da gestão democrática da cidade e essa participação de instituição de toda a sociedade na sua construção então se a gente for fazer uma hierarquia de legislações a gente tem lá a constituição federal a lei federal a lei 10.107 que é a cidade e a lei orgânica do município o município existe tem que ter a lei orgânica do município depois a lei orgânica que estabelece as diretrizes do município é o plano diretor a lei mais importante por isso dessa participação e por isso a gente precisa de todos a lei não adianta só fazer além dos nossos corpos de uma série de outras leis que a gente precisa consensuar com a sociedade é a lei de uso de ocupação de solo de parâmetros o que eu posso construir qual o percentual da área que eu posso incluir 100% não não 50% na área que teve habilidade de força dos familiares que depois tudo isso é o caso que a gente começa a ler além do termino urbano que dizia que é um urbano que é rural que tem que ter essa construção e depois terminar a definição a lei de parcelamento do solo também de morte vai ter ciclo de parcelamento loteamento condomínio tudo isso estará na lei de parcelamento além do sistema de área que é uma via atrial uma via local uma via coletora que tipo de veículo vai passar como que não pode passar uma via local assim também tem uma lei específica da área código de obras e situações que nem que eu vou encantar as construções na cidade código de torturas sobre pódromos de hipótes tudo isso também vai ser parte dessa participação do desenvolvimento importante e tem alguns outros planos que eles vêm complementares então o diretor ele é mais mágo nesses planos de complementares do diretor então o plano de aplicação de lei social o plano de saneamento foi cumprido recentemente o plano de mobilidade do plano a gente vê um deslocamento na cidade para onde as pessoas vão diminuindo dentro a nossa vida e a gente pode também apresentar uma mão para eles que o tempo é preciso que eu estou em mobilidade do plano o plano do mundo é que o mundo não tem a resposta de uma vida fácil qual era o negócio de uma vida que a gente pode se desenvolver melhor que a gente pode cair de um movimento que a gente pode se desenvolver e criar gerar empresas com o fator do plano de mobilidade de organização setorial na área específica que a gente vai principalmente para ter prensa da intervenção específica que você pode desenvolver esses e demais pontos sociais e aí a grande questão do plano diretor todos a maioria dos que estão aqui tem alguma experiência individual mas o plano diretor tem que fazer essa mágica de transformar o que a pessoa quer eu quero o que a pessoa quer eu quero para ele também pode você está na sala vai gostar que tem um comento que lava vai ser publicado como é que a gente transforma essa pauta nossa individual no coletivo o pessoal da associação de moradores sofre isso todo dia na pele em várias demandas o cadão dos moradores com a água eu quero arrumar um piracol um caminhador é do que sim a caminhador então a gente transforma isso numa visão coletiva o problema é as faltas também tem um problema de coordenação o problema é emprego não é o meu emprego é o nosso emprego é o nosso o nosso o prazer o prazer é o que a gente vai eu quero curar o futebol vamos relatar como é que a gente transforma isso num pensamento mesmo esse é o grande questão do plano diretor eu sou mais interesse individual que a gente tem e que vai vai como é que a gente transforma isso pra que a maioria das pessoas se for um diretor de 20 anos que a gente está pensando não é dessa questão nem da próxima missão ele vai durar aí umas 4 o mínimo 4% de restante então por isso que a gente tem que ser bem cansado tem que ser bem discutido senão vai morrer na casa se for depois então a gente repassa todo esse ritual atual próximo ano se a gente tem que planejar um prazo não pode pensar só nos próximos 10 anos eu sempre falo eu também imagino Curitiba o corredor de transporte como foi feito o corredor de transporte se ele tinha lá os expressos desse lado ou outro na época foi feito com tudo dia turma 6,5 mil pessoas precisavam de uma canaleta para aquele caminho até a época não a gente Curitiba hoje sem uma canaleta 1 milh e 60 mil pessoas transição era um inferno se não tivesse um inferno de transporte então nesse planejamento de longo prazo a gente também tem que ter elementos claro adaptados para a realidade de tirar parte a gente vai fazer o corredor de um para a casa a gente pode ver todas as caras que as crianças então a gente tem várias etapas do plano do senhor da vida do plano do senhor tem essa etapa de inauguração que é um ano que a gente vai discutir a prefeitura a comunidade a nossa prefeitura e a aprovação que vai para a comunidade a comunidade a própria prefeitura a forma a vários discutidos com impacto social depois tem a aprovação e a gestão nesse momento nós com a comunidade ganhamos o suporte da prefeitura e há uma lei que ia acontecer por isso que o governo do estado do Paraná no estado do Paraná a última lei obriga a os planos diretores a ter um plano de ação de investimento ninguém quer pegar o condutor está aprovado para cada vez que não vai ganhá então é por isso que a gente precisa esse plano de investimento como é que a gente tira o papel coisa completa que a gente tem que a gente que a gente tem que a prefeitura e a comunidade monitorando se aquilo que estava no lado está realmente acontecendo e aí lá a gente tem 10 anos a gente tem uma revisão para a gente não ouço nem ver o que está acontecendo aconteceu tudo a prefeitura que a gente fez aconteceu realmente não o que que deu errado por que que não deu certo a gente faz a comunidade e a gente é o que não falam a aglomeração no âmbito que a gente quer trabalhar muito forte com vocês é 10% de investimentos 60% de investimentos no lucramento e 30% de investimentos para as coisas que estão dando certo para a gente fazer a correção deles e quando a gente fala no plano de investimento a gente precisa dizer o total desenvolvimento do centro mas o que que eu vou nesse mercado então a gente tem 3 condições principais de universidade morar trabalhar estourar e lazer tem que ter a mobilidade se não conseguiu o meu salário se não conseguiu o meu vazio tem que dar uma salária que a gente busca eliminar por sempre e a gente tem que ter o desenvolvimento sustentável tem que ter o desenvolvimento econômico o desenvolvimento social e o desenvolvimento ambiental se eu tiver esses 3 movimentos caminhando juntos tudo bem gostando do desenvolvimento econômico ótimo mas eu vou evoluir todo o nosso salário para a reunião do território vai continuar tem que ter desenvolvimento ambiental eu tenho que ter um desenvolvimento social as pessoas tem que ter oportunidade de mesmo então achar esse ponto central aqui não é tarefa fácil por isso que a gente precisa de todas as contribuições para poder chegar a isso entender as angústias e as potencialidades de cada um então como a gente olha aqui nada a gente tem que olhar ela como todos em várias funções eu tenho que ter acesso ao comércio pelo azer que tem que ter emprego e emprego e emprego do marco o sistema ambiental fica na parte muito forte a gente tem que ter respeito as legislações as áreas de comunicação a galera legal os recretos do Estado então a gente também vai ajudar as configurações que a gente está vivendo agora eu vou chamar a arquitetura a Manuela que ela vai explicar todas as etapas de chão como sejam as retinas dos detalhes como vai ser a participação e também vai seguindo a outra boa noite a todos uma satisfação enorme direto na frente do eletro auditório para o cheio para mais uma primeira audiência que geralmente é aplicado e é a aula desde o lançamento do plano nós realmente estamos muito felizes de ver toda essa participação já logo no início isso já nos dá muitas garantias que a gente vai ver um plano de fazer sucesso com várias visões que é o que o município precisa então vamos conversar um pouquinho sobre como vai funcionar todo o desenvolvimento de tudo isso que o secretário Rafael começou todas essas partes mais conceituais e mais teóricas que o Estado começou também então como que a gente vai trazer tudo isso e todas essas conversas para a nossa realidade bom o nosso objeto de contratação que a gente chama de perda de referência lá nos dá várias indicações claro que até o secretário Rafael que comentou obrigado por todos os tecnologias e tal nós temos algumas expertise algumas experiências e outros municípios que a gente sim vai trazer para cá nós já sabemos algumas coisas que dão certo outras que não dão e outras vamos descobrir aqui junto com vocês mas esse é um plano que está dividido em 10 grandes etapas e tem algumas que a gente consegue fazer algumas alterações algumas mudanças para a gente poder trazer o melhor resultado possível dentro de cada uma dessas etapas e é isso que eu vou apresentar para vocês agora a gente começa direto na primeira e na segunda etapa por incrível que pareça nós estamos hoje na segunda etapa desse plano que é a audiência pública de lançamento do plano diretor essa primeira grande etapa definição do plano de trabalho ela é uma etapa bastante técnica ela é bastante trabalhosa para nós como consultoria nós sim temos a obrigação de entender e planejar tudo o que vai acontecer durante esse ano de trabalho nós aqui o nosso trabalho é planejar o município para os próximos 10, 20 anos agora como vamos fazer isso se a gente não planejar o nosso trabalho como um todo então isso já durou algumas várias semanas durou mais ou menos um mês fizemos participação bastante intensiva da presidência municipal nossos principais parceiros não dos únicos mas do braço direito do município e nós estamos aqui hoje para mobilizar a população como um todo e formar tudo isso que foi definido já nessa primeira grande etapa vocês vão perceber que ao longo dessas próximas lâminas que eu estou apresentando vão aparecer aqui alguns relatórios vou explicar já logo no começo o nosso trabalho é bastante técnico a gente produz relatórios bastante texto bastante mapa bastante gráfico eles são realmente documentos técnicos que ficam 100% disponibilizados para vocês como população no site da prefeitura e no final da nossa apresentação a gente vai mostrar exatamente como encontrá-los então nesse momento nós já entregamos esse relatório 1 que já está disponibilizado há mais de 15 dias então toda audiência pública a gente tem a obrigação obrigação de apresentar o conteúdo a ser aqui discutido com os senhores nós apresentaremos o relatório técnico com 15 dias depois apresentaremos um relatório de atividades ao longo de todo esse processo de revisão do plano diretor que vai trazer todas as participações populares todas as reuniões que aconteceram com a comunidade com a cultura com os órgãos específicos e assim por dia como o Gustavo comentou todo o nosso trabalho aqui é bastante transparente e ele tem que ser e é mesmo os relatórios e atividades que toda essa transparência em reuniões acontece por isso que é tão importante a sinaliza de presença por isso que nós estamos filmando aqui hoje tiramos várias fotos e assim por dia bom a partir de amanhã então nós iniciamos a terceira etapa do plano que é a chamada de diagnóstico e ela está só assim aqui nesse slide porque talvez ela seja a etapa mais tratalhosa ela também é uma das etapas mais longas que a gente tem no domicílio para a gente poder planejar o que vai acontecer aqui nós primeiro precisamos entender qual é a realidade do domicílio nós não moramos aqui não trabalhamos aqui então por isso nós estamos frisando aqui incessantemente a questão da participação popular são os senhores que conhecem a realidade local nós sim vamos analisar toda a questão técnica isso sim esse é o nosso trabalho mas a questão do dia a dia e como é que funciona o que está bom o que não está bom aquilo que o dado não nos diz somente os senhores vão poder nos dizer então por isso que a participação é bastante importante essa etapa do diagnóstico ela é dividida nessa parte técnica e nessa parte de participação popular então a gente tem um diagnóstico analítico e um diagnóstico participativo isso é analisado separadamente então nós ao final do diagnóstico teremos um relatório de diagnóstico final e a gente vai juntar toda essa parte técnica com uma parte de participação popular e não chegar em um resultado único afinal é o único município não existe um município técnico e um município da população é um município único e é nessa síntese que a gente vai apresentar criando então o diagnóstico conhecendo a nossa realidade a gente vai começar a pensar no que queremos para o município então aqui a gente já sabe teremos que pensar para os próximos 20 anos o estatuto da cidade essa lei federal nos obriga a pensar para os próximos 10 ou o município já nos pede para pensar para os próximos 20 o que é uma satisfação muito grande e sim poder planejar a longo prazo e poderemos aqui pensar em alguns cenários né o que se não nada foi feito o que é que vai acontecer se fizermos determinada ação para onde o município vai caminhar se caminharmos muito para o lado econômico o que é que vai acontecer se caminharmos muito para o lado ambiental o que é que vai acontecer e juntos vamos pensar o que é que queremos para o município então pensaremos sobre isso juntos né principalmente e apresentar e voltaremos para cá né não sei se exatamente nesse auditório mas em algum outro auditório tenho certeza com a presença maciça como temos aqui hoje para apresentar para os senhores qual é a realidade do município e quais são os possíveis caminhos que nós entendemos então todo o trabalho que é feito principalmente né pelos braços da consultoria serão apresentados para a população logo após logo após entendermos os caminhos possíveis a gente precisa começar a parte a parte mais divertida mesmo que é definir quais são as propostas é definir qual é o nosso caminho qual é o nosso objetivo e de que maneiras nós vamos chegar lá e isso é bastante complexo mas temos aí várias ferramentas inclusive o Estado como um todo os instrumentos do Estatuto da Cidade então são ferramentas legais que estão aí para nos ajudar a chegar no nosso objetivo definido juntos então teremos aqui as propostas do plano diretor essa etapa é bastante tensa a gente vai discutir bastante a gente vai discutir bastante com a previsura com a população com todos os órgãos responsáveis para chegarmos juntos na melhor proposta para o município de Piracá após definirmos apresentaremos aqui novamente voltaremos aqui todo mundo junto para discutir as propostas que nós como consultoria trazemos para vocês com todos os insumos com todas as discussões e todas as reuniões que tivermos durante essa etapa claro não posso deixar aqui de esquecer não posso deixar de mencionar que todas essas propostas vão considerar obviamente todo esse diagnóstico que nós fizemos juntos então são propostas por isso exatamente que o Gustavo falou que todos os planos diretores que nós fazemos são diferentes a gente não tem uma proposta única porque cada município é único então é nesse momento que a gente vai aplicar todo esse trabalho árduo do diagnóstico para o município bom tendo definido qual é o nosso objetivo nós não sabemos ainda não decidimos não conversamos não sabemos ainda trabalhamos mas a partir desse momento a gente precisa institucionalizar isso o que significa isso? tudo que nós fazemos vira um leite todas as propostas elas viram um leite é a maneira que a gente consegue garantir que todo o trabalho que a gente vai vir pela revisão e todo o diretor vai ser efetivado então esse é o momento em que a gente vai oficializar então o Estado comentou de uma série de legislação tem algumas que podem surgir no meio do caminho dependendo das propostas que a gente decide juntos tem outras que talvez não caem ao município de Ibirapara esse é o momento que sim nós estaremos na nossa a nossa o nosso corpo jurídico do escritório vai estar muito em contato com o corpo jurídico e com os técnicos da arquitetura para a gente definir qual é a melhor maneira menos burocrática mais fácil para a gente conseguir atingir aqueles objetivos que nós discutimos juntos e daí então chegamos naquele PAI que o Gustavo também comentou que é o plano de ação do investimento isso daqui o PAI ele vai nos trazer um monte de informação em que maneira nós vamos fazer isso quem é que vai participar quem é que vai botar a mão na massa quanto mais ou menos isso vai custar quanto do que isso vai ser feito é a curto prazo na médio prazo a longo prazo então esse é o momento que a gente vai discutir juntos também como é que a gente vai fazer é definir as prioridades não dá pra gente ser um ponto de gênero e achar que o plano diretor vai resolver tudo ao mesmo tempo não não vai resolver então temos prioridades temos ações e vamos desencagar outras ações também e esse é o momento em que a gente vai discutir e apresentar esse PAI pra vocês nesse momento a gente se apresenta também vou na parte de monitoramento e avaliação então como é que foi durante todo o nosso processo nós fizemos chegamos em propostas incríveis para o município mas o nosso trabalho com consultoria termina daqui a um ano o plano deve ser continuado pelo município pela prefeitura e pela sociedade então nós já trazemos todos esses insumos todos esses instrumentos pra que maneira vocês como município possam continuar e avaliar todas as ações e todas as ações e propostas e no final nós voltamos aqui pra última audiência pública em que a gente apresenta todas essas propostas e todas essas minutas de lei enfim tudo que o município precisa pra dar continuidade pra chegar lá daqui a 20 anos e olhar pra trás e falar realmente valeu a pena ter feito aquele plano de diretor bom é bastante complexo planejar o município é bastante complexo quando a gente divide e pensa no desenvolvimento sustentável a gente precisa pensar em absolutamente tudo que acontece no município é por isso também que em um ano nós não damos conta de chegar em propostas muito específicas é por isso que o plano diretor a gente costuma chamar de um plano mãe um plano guarda-chuva a partir deles vários outros planos vão ser apresentados que são aqueles planos setoriais mas pra fazer isso a gente precisa de muita gente também trabalhando não é o plano da consultoria não é o plano da prefeitura como o secretário comentou esse é um plano que tem muitas mãos e aqui a gente divide em principalmente quatro grandes grupos nós temos então dentro desse plano diretor a gente tem uma equipe da profetiva que trabalha já está trabalhando com a gente incessantemente o tempo todo pra poder nos ajudar principalmente com dados com realidade local de novo nós não trabalhamos aqui nós não conhecemos o município da maneira que os senhores conhecem tem dados que nós buscamos e claro todos os dados que nós utilizamos em nossos trabalhos são dados oficiais não são dados que eu acho ou que o Gustavo acha não são dados assim são dados oficiais e boa parte desses dados quem tem é a prefeitura não é por isso que existem muitas reuniões que eu vou apresentar aqui na sequência que são vendas exclusivamente com a prefeitura não é de maneira alguma uma reunião de portas fechadas quase escondidas de maneira alguma senão não estaríamos aqui falando mas são reuniões técnicas de dados que realmente a prefeitura tem e precisa nos passar essa coordenação a gente chama de equipe de supervisão que inclusive vai estar no supervisionamento se quisermos vamos sair da linha são eles que vão puxar nossas orelhas e assim por diante temos vocês como população que sim tem a mesma importância percebam é um parador fundamental no desenvolvimento desse plano sem a população esse plano não vai ter o mesmo sucesso se tivesse com a participação de todos e mais uma vez a gente insiste aqui na importância de que traz de novo essa participação social no desenvolvimento do plano temos aqui também nós como equipe de consultoria como já foi adiantado somos uma equipe multidisciplinar não é apenas uma pessoa não é apenas uma profissão que dá conta de lidar sobre o planejamento do município então nós somos aí multidisciplinares somos em vários inclusive para dar conta de todos aqueles planos que o que estava fazendo no começo então fiquem frequentes que nós aqui sabemos o que estamos fazendo somos bastante técnicos são todas as pessoas capacitadas para poder dar conta do trabalho como um todo e temos aqui esse quarto grupo que a gente chama de grupo de acompanhamento que também tem a mesma importância nos demais esse grupo de acompanhamento eu não sei se vocês se recordam era um dos objetivos que foi lido durante o regulamento então vamos explicar um pouco o que significa esse grupo de acompanhamento no caso aqui do município de Pirapara esse grupo de acompanhamento ele é dividido em três grandes grupos é um pouco complexo mas eu vou tentar explicar de uma maneira bem simples nós aqui no caso de vocês como município tem um conselho municipal da cidade esse conselho tem como atribuição estar presente no desenvolvimento do plano diretor então é nesse momento principalmente que o conselho vai estar atuando com a gente são reuniões que teremos de alguma participação do grupo de acompanhamento e que o conselho deverá estar presente do mesmo modo teremos representantes de todas as secretarias municipais lembram desse grupo que eu comentei com vocês antes da secretaria municipal da prefeitura municipal aqui não tem representantes de todas as secretarias mas por ser um trabalho que precisa de todas entender todas as dinâmicas do município precisamos sim de representantes de todas as secretarias então esse grupo de acompanhamento tem esse segundo grande grupo que são membros técnicos da prefeitura esse terceiro grupo são os representantes da sociedade civil que nós esperamos selecionar hoje esses são nossos objetivos esses representantes eles precisam ser representantes qualificados o que significa isso? são pessoas que vão representar os interesses da população são pessoas que vão trazer o que acontece nos seus bairros nas suas associações ou são pessoas representativas de algum setor específico que acontece no município e que vão trazer discussões para nós e que vão levar o nosso conhecimento a nossa discussão para os seus bairros suas associações e assim por diante nós não recomendamos muitas pessoas porque senão as famílias não ficam efetivas a gente acredita que dá representantes na sociedade civil 10 pessoas é mais do que o suficiente então essas pessoas como um todo os membros do grupo de acompanhamento eles têm algumas obrigações existem algumas responsabilidades além de estar aqui presente como um cidadão então temos que acompanhar as audiências participar das oficinas e todos os outros demais eventos participativos auxiliar na mobilização ou seja contar conversar com seus vizinhos com seus familiares com o pessoal da escola do trabalho explicar o que está acontecendo quais são as discussões que estão acontecendo precisam ser multiplicadores do conhecimento para multiplicar mesmo todas essas discussões trazer as demandas da comunidade talvez algumas pessoas não possam participar das oficinas comunitárias então esse representante do grupo de acompanhamento vai trazer para a gente quais são as demandas quais são os problemas quais são os erdejos e assim por diante tem que participar nas discussões das propostas nas discussões do diagnóstico enfim participar de todo o processo de revisão desse plano diretor então a gente pede encarecidamente que pessoas que se identifiquem com esse papel com essa atribuição que se voluntar livre para participar desse grupo de acompanhamento o pessoal que tem interesse a gente pede a gentileza vir e levantar a mão o pessoal as meninas que estão passando umas perguntas elas também vão levar uma ficha de inscrição se por acaso querem mais dos 10 noves nós no escritório amanhã cedo já começaremos a fazer um checklist já avisaremos tentaremos aglutinar as pessoas do mesmo escritório ou do mesmo bairro colocaremos vocês em contato para a gente chegar no número de mais ou menos 10 pessoas e esse é um ponto que a gente diz que de acordo com a nossa experiência nos outros planos esse é o número ideal então no final do dia que amanhã a gente espera ter uma lista entre 10 pessoas e teremos aí um contato mais direto durante o grupo de acompanhamento bom vamos falar aqui então dos eventos a gente tem aqui uma grande divisão de eventos técnicos e eventos públicos como comentei todo o nosso trabalho é baseado na técnica então são eventos que esses eventos são eventos principalmente com o corpo técnico da prefeitura ou com outras pessoas técnicas de outros órgãos ou setores específicos do município e assim por diante temos aqui a princípio reuniões de coordenação que troca de alinhamento do trabalho reuniões de capacitação em que nós com estrutura capacitamos a prefeitura para desenvolver o trabalho daquela base em específico e oficinas técnicas que trabalharemos juntos essas são as principais reuniões não são as únicas qualquer reunião que exista demanda faremos também com certeza e teremos os eventos públicos nós estamos em um deles que são as reuniões que são as reuniões que têm audiência pública e opinião de área as audiências públicas como vocês estão percebendo ela tem esse caráter mais formal é um caráter mais de apresentação do que já foi feito é um momento que sim nós iremos conversar mas ele tem um tempo tanto de acordo com o nosso regulamento as contribuições a participação será apenas por perguntas por escrito quem estiver presente gostaria de complementar terá apenas dois minutos para fazer as suas contribuições não existe réplica não existe tréplica é um momento mais de troca do que diz de discussão as discussões elas ocorrem em outros momentos que eu vou explicar na nossa presença então a audiência pública ela tem esse objetivo de mobilizar de informar de debater com a população mas de uma maneira mais distante o momento que sim trabalharemos juntos são as oficinas comunitárias esse é o momento que nós trabalharemos juntos mesa, cadeira caneta que a gente vai discutir propostas que a gente vai discutir diagnóstico e que a gente vai sentar com a população para discutir o andamento do plano já estão previstas cinco oficinas comunitárias ainda não há lugares definidos ainda não há data 100% definida já vi que estão um pouco mais sobre isso mas esses estão no momento que sim nós traremos discussões para conversar com a população estamos aqui então com algumas datas previstas então nós estamos aqui hoje na primeira audiência pública são quatro ao final como eu escrevi durante o processo aproximadamente lá em abril teremos essa apresentação do diagnóstico e dos cenários aqui apresentaremos qual é a realidade do preparo lá em julho a gente já vai trazer as propostas aqui nós já teríamos já conversamos bastante sobre tanto o diagnóstico como o propósito e lá em setembro do ano que vem estraremos a apresentação final da revisão do plano diretor então as oficinas comunitárias acontecem em dois momentos em novembro então mês que vem já estaremos aqui discutindo qual é a percepção da população sobre o município e lá em abril estaremos conversando sobre propósitos né por que que eu digo que são datas previstas porque pode acontecer de um dia o auditório está locado a gente ter que atrasar uma semaninha ou adiantar uma semana são datas estimadas mas não há intenção e não é de maneira alguma sair desse cronograma ele é um pouco complexo e como vocês podem perceber ele é bastante ele se sobrepõe então a gente tem aqui as dez etapas em um ano de trabalho e essas barras elas se sobrepõem um ano parece muito tempo a gente garante que é bem apertado né planejar no município para os próximos 20 anos é um bastante trabalhoso então nós estamos aqui na audiência pública lembra que eu comentei que o diagnóstico era uma etapa bastante trabalhosa ela é uma etapa mais larga mais demorada mas nós já comissamos em teoria a fase do diagnóstico começa amanhã mas nós já estamos estudando o que acontece aqui no município e isso vai acontecer em alguns outros momentos também então por exemplo lá na parte de propostas quando a gente já tiver finalizado o diagnóstico a gente já vai estar pensando juntos com vocês quais são as propostas da mesma maneira que toda parte de legislação já vai estar sendo produzida e discutida principalmente com a prefeitura já no diagnóstico nós vamos fazer uma avaliação de todas as legislações que tenham alguma interferência no nosso trabalho e vamos revisá-las e para poder apresentar uma proposta a gente também precisa entender o que está certo o que está errado e esse que o que é então por isso que essa parte de legislação ela começa no diagnóstico e assim por diante a nossa expectativa não é expectativa eu acho que tem um contrato a cumprir a gente precisa finalizar tudo até se ter outro ano de fim então como a gente comentou a gente tem esses eventos participativos em que a gente tem um contato mais direto com a população mas não é o único momento em que estaremos juntos conversando hoje em dia a gente tem a facilidade da internet acho que a medida que boa parte da população tem acesso a esse meio se não for em casa ou é no trabalho ou é na escola mas o site da prefeitura já está disponível uma página específica dedicada ao plano diretor e essa aqui é a carinha dele se vocês olharem está escrito lá que é a cara é o site oficial digitem lá plano diretor lá já tem uma série de informação já tem um cronograma já tem explicações sobre o plano diretor e tem também os relatórios lembra que eu comentei que a gente tem a obrigatoriedade vai apresentar 15 dias na precedência tudo que estará falado numa audiência pois então tudo estará aqui essa aqui é uma imagem que foi feita ontem no site então vocês já podem perceber que o relatório 1 que é o do plano de trabalho que vai falar exatamente com muito detalhe tudo isso que nós estamos apresentando hoje vai instalar disponível para a população a gente já viu que são relatórios técnicos com algumas imagens dos mapas vai ser relatórios mais técnicos por isso a importância das audiências que a gente vem trazer muitos mais pontos a serem apresentados para a população então dessa maneira a gente finaliza a nossa apresentação da minha reunião a gente se coloca à disposição de todos vocês estaremos em contato constantemente até o setembro do próximo ano estaremos em contato pelo site da Prefeitura é importante a gente dizer que sim todas as perguntas todos os comentários serão respondidos serão analisados tanto pela Prefeitura como pela consultoria a gente deixa aqui o site da Prefeitura para sempre que tiver qualquer dúvida crítica que vocês comentarem lá temos um e-mail específico e também temos um e-mail específico de sugar consultoria então desse modo eu agradeço com paciência minha compreensão e faço a palavra de novo para todos muito obrigada Neste momento daremos início à panela de perguntas nós lembramos que as perguntas foram feitas por escrito em formulário próprio já distribuído nesta audiência e como a leitura da pergunta somente será efetuada mediante a constatação da presença do solicitante após a leitura da pergunta o participante terá até dois minutos para complementar a sua dúvida antes de ser respondido o pessoal que está assessorando para aqueles que estão com pergunta que levantem a mão que elas vão até vocês para pegar os formulários e a sugestão por esse livro é sugestão por esse livro eu gostaria que as crianças têm uma possibilidade de ver que as pessoas estão compreendendo que vão a luta sobre os produtos e alguns diretores e outras e outras pessoas eu pedi a essas pessoas que estão aí por exemplo deles e deles eu acho fundamental a importância dessa uma vez que a próxima será para o presidente o Marcelo e o meu Jorge eu queria ver a pergunta agora rapidamente para a agência então isso é para a gente parte estadual de formato e de formato junto ao fundo do outro canal a corrigia ou a energia igualmente e somente a parte estadual esses montanhas hoje chegamos em um momento de indicação enorme e descontrolada o acesso a seus montanhas ocorre através do nosso que trabalha sempre que do FAD a região da FAD do FAD que é 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 claro fora do FAD do FAD do FAD existe a oportunidade de nos poderes de jogar um parque municipal nessa área incluindo os lugares que estão em sua vez que se chamadas ou seja incluindo o do canal do FAD do FAD e a base da FAD do FAD sendo assim um mais racional e controlado dentro do FAD próprio que atenda acadêmico menor de pessoas que usam essa área para o país só tem dois minutos para implementar o FAD do FAD Eu sou morador também da base do Morro do Canal, sou companhista, sou geólogo, participo da sociedade que é uma ponte que atua há 20 anos nessa área, cuidando do Morro do Canal. Então eu venho acompanhando, principalmente nos últimos anos, essa situação. E eu acho que esse é um momento oportuno para se discutir isso. Porque eu estou muito feliz em estar vendo esse plano municipal, essa revisão estar acontecendo. A gente já vinha desde 2016 acompanhando essa tentativa, ou seja, uma outra questão de não sair. E a gente também vem acompanhando a revisão do plano de manejo do Parque do Morro do Rio, que também passa por essa situação. A gente entende que o grupo político ofertado por essas montanhas, ele é fundamental para o desenvolvimento econômico do município. Eu acho que os senhores vão desenvolver o plano econômico, né, desenvolvimento econômico. Esse é um grande tema. A gente tem alguns exemplos de nível nacional, em que a gente vê até concessões privadas dentro de unidades de conservação federais. Exemplos de sucesso. Por exemplo, o Parque Nacional da Serra do Zorno, no Rio de Janeiro, tem uma trilha que se chama Petrópolis Penisópolis, que é uma das caminhadas mais bonitas do Brasil. Ela, apesar de estar dentro do Parque Federal, da União, Parque Nacional, o serviço que é prestado, e que a gente o mundo inteiro vai fazer, tem dois abrigas de montanha nesses cubos, ele é feito por uma empresa privada que segue regras rígidas feitas por um manejo muito bem estigmatizado. É um modelo de sucesso. Aqui, no Paraná, nós temos, nessa região específica, que é o Morro do Canal do Rio de Janeiro, e só para citar um exemplo da situação, uma caminhada chamada Alfa Ômega, que está dentro do zoneamento do Parque do Maranguí, que coloca como um manejo intangível. Muitas pessoas fazem. Então, vou encerrar rapidamente. A gente acompanha uma explosão de uso do Morro do Canal. As pessoas vão, acontecem resgates, é um custo demasiado, não para o município, mas para o estado. Não há um controle. E essa área está fora. Apesar do produto público estar dentro do Parque Estadual, toda a região está dentro do município de Piraquara desassistida. A ONG Caigual não tem mais condições de dar um suporte. Então, eu gostaria que, devido a esse tema a gente considerar ser muito importante, gostaria que ele fosse muito bem realizado por parte do Timor e do movimento do plano. Obrigado, Marcelo. É, realmente. Então, todas as questões que abordam serão abordadas por um produto, mas tem que ser... mudado em consideração. O turismo, devido a condicionamento ambiental do município, é uma saída, uma das saídas que que eu tenho um monte de geração de riqueza, e que fique dentro do trabalho de um fico. Então, com certeza, é importante, inclusive, reforçar para a gente já tomou nota dessa projeção, e principalmente na fase de propostas, a gente também, né, vamos contar com essa contribuição, com essa aplicação que a gente é ministra da Lívia, a gente conta com essa contribuição, as associações e essas propostas. Então, eu estou conseguindo, né, essa postura do plano diretor, é isso? É a visão? É a visão? Porque o pessoal não tem nada, isso é justamente um pensamento ali, para o trabalho, para o trabalho, para defender a população, aquele patrimônio turístico potencial do município, e que é a palavra da mesma forma, vai ter essa visão, que tem o nome do modelo patrimônico, o diretor vai dar as diretrizes, o diretor vai fazer o plano de desenvolvimento econômico que trabalha, está no escopo, mas ficam as diretrizes para que o município se encontre para desenvolver mais as diretrizes e, através do direção, esse final vai encontrar as respostas. Então, lá atrás está o nome do vídeo. Eu vou falar mais perto. O que dá? O senhor cinco minutos. Eu vou ser bem chato, bem chato o bom tempo. Se eu não tiver tempo suficiente, eu vou pedir para o próximo que for perguntar continuar lendo. Isso é fundamental para essa reunião. Para que mais? Seis meses vão ter uma reuniência. A preocupação não pode ser nesse nível, de não ter nenhum risco na burocracia. Eu acho que o importante é que o município tenha. Senhor prefeito municipal, professor Marcos Tesseroli, que já notificado a ausência, senhor liberador, senhor promotor, senhor Alenor Manzua, nosso secretário da Fazenda do Estado por 12 anos, Andreoli, a área ambiental, e os companheiros, todos os diretores, demais autoridades, senhoras e senhores. Piracuá é responsável por mais de 50% da água potável consumida em Curitiba e cidades vizinhas, razão pela qual é preciso muito cuidado na recumulação do plano diretor, cujo objetivo deve ser o que propiciar o desenvolvimento sustentável do Piracuá. Todos sabem que não havendo desenvolvimento econômico, não há como garantir a defesa do meio ambiente e o desenvolvimento social. Foi o que aconteceu com Piracuá, onde a fragilidade econômica estimulou invasões de propriedades que nada valem, inibindo seus proprietários a promover sua defesa. Em razão de posições radicais, com absoluta pauta de consenso, Piracuá permaneceu estagnada e impotente diante de invasões que se transformaram em danos sociais que precisam ser resolvidos com investimentos expressivos que o poder público não tem como realizar. Todos sabem que o desenvolvimento sustentável é hoje uma das maiores preocupações mundiais desse fundamento de três pilares, defesa do meio ambiente, desenvolvimento social e desenvolvimento econômico. Sem crescimento econômico, os outros dois pilares não se sustentam. Portanto, o desafio que precisa ser vencido é promover o desenvolvimento econômico, sem comprometer o meu ambiente e assim permitir que o povo de Piracuá finalmente tenha o direito de sonhar com uma vida melhor para si e para as futuras gerações. O Guarituba, uma invasão que amontou a 65 mil pessoas, correspondente a dois terços do total dos moradores do município de Piracuá, não pode continuar sendo o triste exemplo do caos e incorpúneo de pessoas dignas que vivem neste bendito solo contemplado pela mãe natureza com abundância de água à ponte da vida. A esse respeito, há que se considerar que o Ministério Público do Meio Oriente, aqui representado, muito dirigente para inventir atividades empresariais não poluentes sobre argumentos ambientais, se vê impotente diante dos problemas sociais gerados pelas invasões. A radicalização ambiental inconsequente impediu atividades empresariais legítimas que levou o Piracuá ao segundo pior IDH da região metropolitana de Curitiba, bem como a uma sofrível qualidade do ensino fundamental e médio, hoje o Piracuá amarga a marca 340 na escala que mede a qualidade do ensino entre os 399 municípios do Paraná. Quanto ao desemprego, enquanto no município vizinho, quatro barras, existem 750 trabalhadores procurando empregos, Piracuá amarga 8500 desempregados, a maior parte residente do Guarituba. Isso precisa mudar, é um contrassenso que nem acontecendo com o Piracuá, que tem um povo muito bom, hospitaleiro e trabalhador. Prova disso é o desempenho através do EPDEUS, fabricante de EPDEUS remoldados, onde trabalhavam 1.200 funcionários contratados neste município que conquistou a maior produtividade do planeta na fabricação de EPDEUS remoldados. O que falta, então? Falta consenso, responsabilidade e compromisso com o povo que aqui vive. E ainda precisamos acrescentar criatividade frente à grave situação econômica e financeira pela qual passa o país. O governo federal, comvalida em suas finanças, não tem dinheiro para investir nos próximos quatro anos. Da mesma forma, o Paraná não tem como fazer os investimentos necessários para gerar empregos. Portanto, como repetidamente tem falado o ministro da Economia, Paulo Guedes, o país precisa atrair investimentos privados externos e convencer os empreendedores brasileiros a investir no país para gerar empregos. Hoje e nos próximos anos o maior drama do país. Piracuá, em razão das limitações que lhe foram impostas, tem a vantagem de terrenos muito baratos quando comparados com seus vizinhos, quatro barcos são os dez pinhais, onde os imóveis mais de dez vezes mais. Ou seja, considerando que o novo plano diretor permitirá o desenvolvimento sustentável em Piracuá, com baixo valor dos imóveis, permitirá a prefeitura de Piracuá exigir contrapartidas importantes de quem vier investir no município. Como o desenvolvimento econômico irá gerar novas demandas do poder público, sugerimos que a prefeitura em seu novo plano diretor estabeleça parcerias público-privadas para desonorar o estado e o município dessa despesa. Eu vou ter que pedir para algum vereador também. a prefeitura é o que eu vou ter. Vamos falar dentro do modelo. Isso é muito mais importante do que seguir um protocolo. Continuar! Isso é muito mais importante do que o protocolo. Não vamos nos preocupar com burocracia, com verdade, como nós podemos cumprir o protocolo. A gente vai falar sobre o protocolo. Obrigado pela compreensão de todos e o apoio. Portanto, Piracuara que hoje tem o problema de ser resolvido e que poderá entrar numa fase áurea do ciclo virtuoso e ter desenvolvimento. Quando aconteceu o desenvolvimento, Piracuara não vai ter dinheiro para as novas demandas que vai ter. Vai demorar para que o retorno da arrecadação aconteça. Então, há que ter criatividade. Quem não tem dinheiro tem que ter criatividade. É isso que o nosso ministro Paulo Guedes tem dito. O Brasil só tem 0,2% do orçamento para o investimento. É nada do Brasil. O novo plano plurialial que vai até 2023 se der certo otimistamente vai gerar 3 bilhões de empregos. Nós vamos chegar ao final com 10 bilhões de desempregados que é insuportável. Precisa vir dinheiro de fora. Precisa a gente vir investindo exterior aqui. E os brasileiros têm que se entusiasmar e tirar suas economias e investir também para gerar esses 10 bilhões de empregos que são necessários no país. Então, nós estamos propondo que a Prefeitura com aqui a terra é muito barata e com o novo plano diretor vai valorizar que aproveite essa oportunidade e denuncie com os investidores transferindo obrigações da Prefeitura para esses investidores. Todos eles. Não só nós que devemos investir aqui, mas todos eles. Para os empreendimentos habitacionais, em troca de negociação por tempo determinado no IPDU, que os novos loteamentos sejam aprovados, seus empreendedores assumirem a obrigação de construir creches para atender seus moradores e aos que trabalharam no local, devem se responsabilizar também os seus moradores a se organizarem associações de barra ou condomínios para arrecadar os recursos e pagar o custeio dessas creches. Isso vai dar uma qualidade maior ao exigir do empreendedor. A creche perto de casa significa menos veículos nas ruas, mais tempo para as mães trabalharem e mais segurança para as crianças que precisam reaprender a solidariedade do espírito de vizinhança. Para os empreendimentos industriais de logística e comércio, todos eles, não só o nosso empreendimento. Nós não gostaríamos de vir sozinhos em Piracuara. Piracuara está negociando uma alteração do plano diretor de todo o seu território e é necessário que haja uma soma de investimento de toda a natureza. Esses empreendimentos industriais de logística em troca de negociação por tempo determinado do IPTUSS que os novos empreendimentos somente sejam aprovados seus empreendedores assumirem a obrigação de construir escolas de ensino fundamental e médico e como postos de saúde ou resolvam outras necessidades da Prefeitura nas novas áreas que serão liberadas para o desenvolvimento sustentável. Em relação à defesa do meio ambiente, deverá ser observado para todos os novos empreendimentos a obrigação de reflorestar as áreas eventualmente degradadas que terão que sustentar no mínimo 30% de cobertura vegetal incluindo o plantio de pinheiros árvores símbolos varaná. Esses novos empreendimentos deverão manter pelo menos 50% de área permeável incluindo jardins e paisagismo. Com isso defendemos o meio ambiente. Não podemos nos esquecer mais uma vez que Ipiracuara mais de 50% fornece mais de 50% da água cotável consumida Ipiracuara, Curitiba e região. Parece muito essas obrigações para os empresários que virão. Foi exatamente nessa linha de pensamento que projetamos o Portal da Graciosa, um empreendimento que vai melhorar o uso atual do imóvel atualmente ocupado com o prodígio de batata e soja que utiliza intensamente fertilizantes e agrotóxicos, produtos que comprometem o lençol preágio. Visando melhorar as condições do meio ambiente da área, já recuperando as matas ciliares de rios e nascentes, de como estamos realizando o reflorestamento de mais 20% com mata nativa e vinheiros, fazendo com que a cobertura vegetal aumente dos atuais 16% para 36,5%. E essa área somada ao agendinamento e embelezamento da área terá mais de 50% de área permeável. A proposta é ocupar apenas 19,75% do solo em edificações, incluindo uma escola autossustentável, modelo na América Latina. Essa área construída, mais as áreas de acesso e pátios de manobra, ocuparão menos de 50% de área do imóvel. O empreendimento prevê a geração de 10 mil empregos. É isso que Piracuara precisa. E não é só a quantidade de emprego, a qualidade de emprego, cujos trabalhadores serão treinados e qualificados pela escola suíça, contratada para o objetivo de que tais trabalhadores, depois de qualificados e produtivos, possam ganhar mais de 3 mil reais mensais. Portanto, o apontamento de empacamento desses trabalhadores ultrapassará os 360 milhões de reais por ano, que é mais do que o orçamento atual da Prefeitura de Piracuara. Esses recursos aquecerão a economia do município, gerando arrecadação. As empresas do Portal da Graciosa terão também a obrigação de bancar plano de saúde odontológico de primeiro mundo para seus 10 mil trabalhadores independentes, no total de 40 mil pessoas. E ainda, 10 mil crianças irão estudar de graça na escola autossustentável do Portal da Graciosa e integral, com os custos integralmente bancados pelas empresas do projeto. Somente o valor custeiro anual dessa escola, de 180 milhões de reais, representa a metade do orçamento atual do município. Dessa forma, o Portal da Graciosa propiciará a economia de 40% do orçamento da Prefeitura, que assim poderá ter condições de redirecionar esses recursos para dar solução a tantos outros problemas que hoje atingem a sociedade local. Peço aos reponsados pelo plano diretor de Piraquaz que considerem os argumentos que incluem a absoluta respeito à questão ambiental. E finalizando, alguns companheiros disseram, você não pode ter um tempo maior que os outros, porque o Ministério Público pode pensar que a Prefeitura está privilegiada a isso. Nós não queremos privilégio, não queremos favor nenhum da Prefeitura, nem queremos nenhum tipo de favorecimento do Ministério Público. Queremos uma regra igual para todos, que a Prefeitura seja muito rigorosa em relação ao meio ambiente, em relação à negociação dos empreendedores que virão para um município espetacular, cujas as terras não valem nada ainda, vão valorizar, mas precisa aproveitar essa oportunidade para negociar uma parceria público-privada com o compromisso dos empreendedores, dos investidores, de zelar pelo social e se somar ao sacrifício da Prefeitura. É isso que eu acho. Quem fizer isso é bem-vindo em Fila Quarta. Todos puderem vir aqui. Muito obrigado. Obrigado. serão consideradas. A gente está no prazo limite das perguntas, da segunda fala, no limite do nosso horário. Temos mais uma pergunta, da Silvana, desde o segundo. Qual é a destinação das propriedades rurais em Tiafá, principalmente as pequenas propriedades? No plano atual, já tem algumas menções de áreas urbanas. Como ficarão essas áreas? Tem dois minutos para complementar. nós moramos em área rural. Eu moro em área rural, onde vem a minha família que ainda está 100 anos de município, de Tiafá, e nós temos muitas dúvidas, eu e os vizinhos, como ficarão essas pequenas áreas, que hoje só vem para se sustentar. e como vai ser a destinação, se já nesse plano, que já existe, já tem algumas menções, alguém já recebeu até em Tiafá, então nós não sabemos como é que está, nós temos uma grande dúvida, então nós gostaríamos de saber destino disso. que vocês receberam hoje, existe o que é urbano e o que é rural. Então, se alguém recebeu esse rumo, é que isso está dentro do perigo urbano. No plano, diretor, a própria recomendação da Conex, inclusive, é de não aumentar o perigo. um dos fatores que eu mencionei no início da apresentação, que é justamente você encarecer o município como um todo a infraestrutura, a educação, o transporte de saúde. Agora, na revisão do projeto, a gente vai identificar se existem núcleos dentro do município que conformariam o núcleo urbano ou não. A princípio, a gente ainda não fez o diagnóstico, quando a falta, a gente está pulando algumas etapas com a agência, mas é assim mesmo, todo mundo está animado, que bom que essa animação continue aí durante todo o plano diretor. É de que a gente definisse se a área rural é suficiente e os usos que estão definidos lá. Não esquecemos que nós temos algumas condicionantes, então o plano diretor vai levar propostas que não são na esfera municipal. A gente tem decretos estaduais, decretos federais, áreas de preservação que são institucionalizadas por uma lei federal que a gente, município, não pode fazer nada contra, isso é ilegal, mas a gente pode criar algum instrumento, alguma proposta para levar para a esfera estadual e federal com uma pauta de negociação com o município. Isso pode ser feito, mas agora a gente não pode aprovar uma lei que vá contra o que já existe ou o que está estabelecido. Então, durante a revisão do diretor, a gente vai identificar quais são essas áreas, a área rural, não é um problema, se a gente precisa não entender bem se a intenção é preservar como rural. Então, a nossa linha é de não expandir o perigo urbano. Então, até porque dentro do perigo urbano já cabe a população com projeção de empates e projeção de até 2030 da população, então você, dentro do perigo urbano, com o uso do sol ao qual se comporta essa população. E agora, sem essa questão ambiental muito forte, a gente vai levar em consideração na fase de propostas. Hoje, é mobilização, pessoal. Tem uma angústia, todo mundo já tem a sua preocupação e a gente vai levar em consideração tudo que está sendo colocado. Última pergunta, o Silvio. É isso? Silvio? Silvio, Silvio? Silvio, Silvio, Silvio. Então, o presidente da associação Flavila Militar, gostaria? A população de dois mil passam. Será? Bom, vou deixar o seu plano. O que seria? Obrigado. é que a minha pergunta é essa em relação ao plano diretor. Nós temos, na Vila Militar, uma população de duas mil pessoas e o bairro será formado até dois mil e feita com uma população de seis mil pessoas. Eu gostaria do plano diretor que o plano diretor resolvesse, caso sendo aprovado no município, um problema que nós começamos a uma área de risco. O morano do lado do que você colocou é penal e do lado o presídio está do lado de uma esquina. Então, gostaria de saber qual o plano diretor tem relação a uma população que até dois mil e trinta vai se encontrar com seis mil pessoas e com uma saída só rodeada de presídio. E nós estamos com uma população pesada. Eu gostaria de saber qual será a área que está no seu plano. Obrigado, Silvio. Então, a gente ainda não sabe, a gente não estudou o município a fundo, essa informação que eu estou trazendo a gente vai considerar na nossa análise e por isso que é importante. O senhor está colocando a nossa alça o tema com a saída no mercado pela tomada penal. Se der algum problema em fatos que ocorrem ainda, só o que interpara todo o Brasil, tem algum problema no presídio, por exemplo, essa população está ameaçada. Qual que vai ser a solução? É o sistema de áreas, vai ter um novo acesso, tudo isso, todas essas instituições vão ser abordadas na condiretora. Então, sim, vai ser considerado e a gente vai estar, inclusive, se vai chegar aos seis mil mesmo, se a projeção da população para aquela área vai chegar aos seis mil e se cabem aos seis mil pessoas ali. Então, nessa área de risco, será que é bom você botar mais quatro mil pessoas ali ou será que tem áreas melhores no município para que a população possa viver com mais qualidade? Então, com certeza, será que vai acontecer. Finalizamos a pergunta. Acho que só faltou o Marcelo com duas. não quer complementar? é por isso? Vamos já estar na linha da outra. Obrigado. 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 Não tenho muito problema. Obrigado. Obrigado. O que acontece com a gente? E, continuando a falar da questão do novo canal e a região de uma certa serra, etc., eu gostaria de chamar a situação fundiária que é como é aquele local. Então, é uma situação frágil, e a gente vem acompanhando as subdivisões de que viemos fora do mínimo permitido, que é 20 metros quadrados, dois vitais, e isso causa um grande impacto, tanto para a questão do envolvimento econômico de pós-todos de indivíduos no exterior, como para o próprio condomínio da qualidade da água e do mananciagem. E, por fim, o município está implantando um sistema de PSA, que é de tosse para que dê certo. Então, no mesmo, esse sistema de PSA, a gente teve uma parceria com o TCG, o TCG, que, um de curto, fazendo uma parte do levantamento mundial, ou seja, o Estado, já gastou um recurso para levar um caso de informação. Essa informação se deu para o caso, no final, pela mudança dos governos. Então, primeiro, eu queria pedir aos senhores que busquem esse colocamento junto ao ICR, para que ele possa ser integrado dentro do mapa, do tema, e ao próprio banco de dados digital, que vai servir a preferência para quem? Além de ter um controle, porque a gente vê que há uma certa convivência dos católicos que permitem os parceramentos que ferem a legislação. A gente entende que os atores, os agentes políticos, os atletistas, os heróis ali, que trabalham sobre carregados, não competem a eles o cuidado com isso. Então, a gente vê um problema maior dentro dos católicos. Então, se cria um mecanismo que possa ajudar a conhecer dentro desse sistema, integrar aos católicos, à base digital, inserir lá, isso não se deixa acontecer da forma como hoje acontece, que, sobre uma maneira, vai impactar a questão econômica e o desenvolvimento. A gente é montanista, é conservador, mas a gente tem que ter um desenvolvimento sustentável. Se a gente não criar regras, se a gente não cria um mecanismo dentro do zoneamento, a coisa vai ter que ser de forma descontrolada para não passar o risco do outro canal hoje. Então, é isso que eu queria colocar. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Realmente, na esteira da outra pergunta, o IPCG a gente sempre tem parceria com ele quando desenvolve os direitores, então, com certeza, a gente vai buscar essa informação. Eles fizeram um movimento ecológico comum, inclusive, aqui no litoral, e pegam a região aqui na área da serra, então, com certeza, vai buscar essa informação. Então, Ricardo Saldino, do Recanto 2, fala da lei da inutilidade do terreno e proteção animal. Se eu for perguntar, dois minutos. Só, por favor, fala no microfone, porque como a gente está gravando a audiência, é importante ficar registrado tudo o que foi falado. Bom, em princípio é o seguinte, sobre a lei de inutilidade do terreno, a Prefeitura hoje, ela não existe uma lei onde você tem o uso do teu terreno permitido, mas ela não te contribui com nada. Então, por exemplo, no meu terreno eu tenho aproximadamente 40 caralcares, então, eu tenho um bosque de praticamente 50% do meu terreno é bosque. Isso acontece comigo e com outros moradores diante do nosso condomínio, tanto do Recanto 1 quanto do Recanto 2. Então, o que acontece? A Prefeitura cobra o mesmo imposto e não incentiva nada para quem tem o meio ambiente, preservando o meio ambiente dentro do seu terreno. Então, a despesa é minha, tem que ter que limpar o terreno, tem que fazer tudo isso com os novos moradores. A Prefeitura não tem que constituir com nada, mas ela acha um bolo em cima, de obrigação, de cima disso aí. Na Prefeitura de Curitiba, vocês devem saber muito bem, isso aqui é o Tanibuxo, não é? Eu trabalhei com o Tanibuxo. Então, eu vejo assim, no Curitiba já existe uma lei sobre isso, de preservação e um desconto no IPTU no respeito do que tem a largada sobre o seu terreno. Aqui é um município onde tem a preservação. Outro assunto, vou agora para o assunto, que é a respeito da proteção animal. Piraguara tem um grave problema em proteção animal. Eu sou protetor de animais. Eu já resgatei, nesses anos que eu moro em Piraguara, aproximadamente mil cãs. Então, o município aqui, essa parte de Guarituba e Vila de Arquim Holandês, é uma desgraça. Aquilo ali é um manilatesh. Aquilo ali tem cachorro, sofrendo com maus tratos, sofrendo de vacina. É um caso de saúde pública. Piraguara é o absurdo que tem de cachorro abandonado. Então, eu faço o meu papel. Eu já retirei. Hoje eu tenho quase 70, tenho quase 80 cães dentro da minha casa, todos castrados, vacinados, e faço um trabalho social a respeito disso aí. E que hoje a prefeitura de Piraguara não contribui em nada. Em nada. Não tem continuidade de castração, se tem é muito pouco, tem que se inscrever, já mora um século. Então, é um problema que eu acho que você deveria constar no plano de diretor, que é um caso de saúde pública. Tá bom? Obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Bom, você viu que as pautas são as mais diversas possíveis. Desligue-se, desligue-se, senão não dá importância. Então, as pautas são as mais diversas possíveis, e é normal isso. Todo mundo está defendendo o seu ponto de vista. E só assim que nós vamos conseguir construir o meu diretor que contente tudo isso. O IPTU verde é uma das formas, um dos instrumentos de você incentivar a preservação. Inclusive, existem outros instrumentos que você pagar pela preservação. Por que que Curitiba não paga pela preservação de Pirapara? Se a água daqui vai estar lá, a lei do plano de diretor de Curitiba já prevê que é possível você fazer alguma troca de potencial construtivo lá, desde que preserve áreas não-manciais. A lei do plano de diretor de Curitiba eu disse nessa última reunião que tiraram, ela estava por mim, inclusive, de 4. Então, sim, vamos estudar tudo isso e ver como é que a gente vai construir esse ponto, se compreendo todos esses interesses. Algo, Luiz, a frente. Existe dentro do desenvolvimento desse plano de diretor assuntos e tópicos relacionados à urbanização de calçamento da água para do Pirapara com o objetivo de atrair o município de desenvolvimento turístico. Dois minutos para comentar, não sei se? Já. A partir da sua pergunta, existe. É por isso que a gente precisa da participação, a gente precisa saber o que a população está pensando no município. Então, se é uma solicitação da comunidade, se é uma preocupação da comunidade, que se estude isso, se é bom, se é ruim, a gente vai analisar no diagnóstico. Por isso que a Manuela, a arquitetura Manuela, falou que a gente vai fazer um estudo muito técnico no município, para saber se esse desenvolvimento econômico na APA é possível, primeiro, se é recomendável ou não. Então, tudo isso vai ser discutido. A gente está tentando bastante para fazer propósito. Vão serocinas maravilhosas para o propósito. vai ter muita informação, muito debate e a gente conta com a presença de todos. Finalizamos as perguntas, passamos um pouquinho do horário, vou pedir a convidada ao secretário Rafael para fazer um encerramento. Eu agradeço a participação de todos, contamos com todas essas propostas, esse suco de ideias aqui que saiu já na primeira audiência e com certeza que tem um grande panorador para ter a paz. Obrigado. 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 Pessoal, então, era exatamente esse recado que eu quis passar com relação às oficinas comunitárias. Apenas o problema do Ricardo, né? Claro. Então, assim, eu acho importante a gente citar o secretário do Memento aqui, funcionário da Prefeitura do Cundílio, morador de Ciaquara, do Ciaquara, do Ciaquara. A esposa dele é veterinária, Michelle, o senhor muito provavelmente já estudou do início do início dela. Ele perto é meio treina. O sol, o moço, o punifício parece ser. Eu vou passar que a gente mas o que eu queria dizer é o seguinte, não, mas não é esse o objetivo, gente, eu quero dizer o seguinte, Ricardo, gente, olha, eu sou um problema de animais, a outra necessidade é uma coisa. Seu Ricardo, vai ser aqui, beleza. Seu Ricardo, eu quero dizer o seguinte, não, mas a gente vai ser o seguinte, não, mas a gente vai ser o que é, Adriano? 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 Adriano, fala alto aí, Adriano. Se puderam falar alto, gritar aí, fala alto. Adriano, hoje não existe mais. As políticas públicas e a proteção animal é uma política pública não são implementadas de um dia para o outro. Elas demandam da gente aprender a implementar, da gente colocar servidores capacitados, da gente adquirir produtos de insumos e insumos que não é necessário para estar desenvolvendo essa política pública. então a gente avançou sim, bastante, claro que gostaríamos de ter avançado mais, mas estamos no rumo de estar melhorando muito a função que não existia e hoje em dia. Mas enfim, nas audiências, nas oficinas comunitárias, a gente vai ter a oportunidade de conversar mais aqui perto com vocês sobre todos os temas que vocês têm de trazer. E é esse que é o objetivo, é esse que a gente quer, essa oportunidade de pluralizar que a gente tem de funcionar. Mas enfim, sem mais ou menos, obrigado pela participação e a gente vai ser rápido. Obrigada.